Queridos amigos e irmãos, a separação entre igreja e mundo e entre fé e vida, esta separação esvazia a responsabilidade social e a luta pela justiça do cristão, levando-o às vezes a um comodismo, a indiferença e até incoerência em sua vida de cidadão do mundo. O Papa Francisco questiona que, apesar de se notar a participação de muitos nos ministérios laicais, este compromisso não se reflete na penetração dos valores cristãos no mundo social, político e econômico. Limita-se muitas vezes às tarefas no seio da igreja, sem um empenhamento real pela aplicação do evangelho na transformação da sociedade. Mas o cristão não pode esquecer que ele é uma pessoa humana, um sujeito que se relaciona com os outros, que está inserido neste único mundo em que vive e de cujo destino inevitavelmente ele participa. É isso que nos lembra a carta a Dionieto, escrita no começo da igreja. Os cristãos vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristão e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria é pátria deles e cada pátria é estrangeira. E aqui vamos agora refletir sobre a natureza e a missão dos cristãos leigos e leigas. O Conselho Vaticano II definiu o leigo de maneira positiva e afirmou a plena incorporação dos fiéis leigos à igreja e ao seu mistério. Segundo o texto de Lumen Gentium, número 31, pelo nome de leigos, aqui são compreendidos todos os cristãos, exceto os membros de ordem sacra e do estado religioso aprovado na igreja. Estes fiéis, pelo batismo, foram incorporados a Cristo, constituídos no povo de Deus e a seu modo feitos partícipes do mundo sacerdotal, profético e regio de Cristo, pelo que exercem sua parte na missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. Durante séculos, este triplo munus foi aplicado ao ministério dos ordenados. Mas a Lumen Gentium, no número 31, afirma que o Espírito Santo capacita todos os batizados para participarem na obra de Cristo. Desta forma, fica claro que o leigo é igreja. Não apenas pertence à igreja, assim como somos um só corpo em Cristo e cada um de nós, membros um dos outros. É errado pensar que os membros da hierarquia têm uma dignidade maior do que os cristãos leigos, que os membros da hierarquia são mais igreja do que os leigos. Isso é errado. E, portanto, seriam mais dignos. Esta mentalidade errónea em seu princípio esquece que a dignidade não advém dos serviços e ministérios dentro da igreja, mas da própria iniciativa divina, sempre gratuita, da incorporação a Cristo pelo batismo. A dignidade dos membros e a graça da filiação é comum a todos, porque ao sair das águas do batismo, todo cristão ouve de novo aquela voz que um dia se fez ouvir nas águas do Jordão. E assim compreende ter sido associado ao filho, tornando-se filho de adoção e irmão de Cristo. Da mesma forma, não se pode mais falar de diferentes graus de perfeição, como se alguns fossem chamados a maior e outros a menor perfeição. O concílio foi muito claro na afirmação da vocação universal à santidade que advém de Cristo, que é fonte de toda a santidade. Se nem todos são chamados aos mesmos caminhos, ministérios e trabalhos, por isso, todos, no entanto, são chamados à santidade. Entre todos os membros da igreja, reina a verdadeira igualdade quanto à dignidade e a ação comum a todos os fiéis na edificação do corpo de Cristo. Agora, apesar do crescimento da consciência, da identidade e da missão dos leigos e leigas na igreja, que constitui na imensa maioria do povo de Deus, ainda há caminho a percorrer. A tomada de consciência desta responsabilidade laical, que nasce do batismo e da confirmação, não se manifesta de igual modo em toda parte. Em alguns casos, porque os leigos não se formaram para assumir responsabilidades importantes. em outros, por não encontrarem espaço nas suas igrejas particulares para poderem exprimir-se e agir por causa de um excessivo clericalismo que os mantém à margem das decisões. Os leigos são instados a descobrir e alimentar uma espiritualidade apropriada à sua vocação. Não se trata de fugir das realidades temporais para encontrar a Deus, mas de encontrá-lo ali, em seu trabalho perseverante e ativo, iluminados pela fé. É preciso discernir e rejeitar a tentação de uma espiritualidade intimista e individualista, que dificilmente se combina com as exigências da caridade e com a lógica da encarnação. A espiritualidade cristã sempre será uma espiritualidade de encarnação. Este enfoque deve permear a formação laical desde o processo de iniciação cristã. Portanto, leigos e leigas em seus trabalhos devem infundir uma inspiração de fé e um sentido de amor cristão. Em meio à missão, sempre cheia de tensões e conflitos, devem renovar sua identidade cristã no contato com a palavra de Deus, na intimidade dos sacramentos e na oração. A oração e a contemplação são muito importantes. Os leigos e leigas precisam cultivar um espaço interior, precisam ter um espírito contemplativo que dê sentido cristão ao seu compromisso e às suas atividades. Desta forma, será possível um encontro significativo com o Deus de Jesus Cristo, que lhes permitirá descobrir que são depositários de um bem que humaniza, que os ajudam a viver uma vida nova e, portanto, a buscar esta vida nova para todos. O verdadeiro trabalhador da vinha nunca deixa de ser discípulo. Ele sabe que Jesus caminha, fala, respira e trabalha com Ele. Experimenta a importância de caminhar com Jesus e está convencido de que constrói um novo mundo à luz do Evangelho. A experiência do encontro pessoal com Jesus, sempre renovada, é a única capaz de sustentar a missão. Portanto, Ele deve dedicar tempo à oração sincera, que leva a saborear a amizade e a mensagem de Jesus. O encontro com Jesus Cristo leva a uma espiritualidade integral, que contempla a conversão pessoal, o discipulado, a experiência comunitária, a formação bíblica teológica, o compromisso social e o compromisso missionário. Neste encontro com Jesus Cristo vivo, se descobre a vivência do mistério trinitário. Deus é amor. E o amor, segundo a tradição cristã, não se contenta consigo mesmo. E por isso envia o Filho, o Espírito Santo, em missão para anunciar uma boa nova a toda a humanidade. A natureza missionária da Igreja é fruto dessa vida trinitária, revelada aos discípulos, os quais participam da missão de Deus no mundo, conduzidos pelo Espírito Santo, são seguidores de Jesus Cristo e testemunhas de sua ressurreição. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.